Tem que me fechar a marcha Eu vou voltar aqui na Markhand Tá vindo de frente, sagaz? Comigo? Comigo? Tá vendo? 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 Vou lá Aí, eu pego Mano, tem uma PC que tá um pouco O PC não tá atirando Vai tomar uns dele, velho Tá aqui na Markhand A gente pode entender o... O PC não tá atirando Pode ir Por ele Vou lá E aí, mano? Eu matei no... Eu matei no...